E olha, o período da faculdade é um tempo que a gente tem para adquirir conhecimento sobre temas que às vezes a gente nunca parou para pensar, né? Um desses assuntos são os entraves ambientais. Discutir os entraves ambientais em obras ou em qualquer outro projeto. Este foi o tema da palestra de ontem à noite na Faculdade Municipal de Palhoça e ministrada pelo presidente do Grupo RIC, Marcelo Correia Petrelli. Na plateia, alunos dos cursos de administração e turismo. Sempre tem esses entraves ambientais que às vezes tem um bom senso que quer fazer, que vai ajudar a cidade, mas tem esses entraves que as pessoas às vezes não se ligam e acaba não acontecendo nada. A ideia desse bate-papo com os alunos do curso de turismo e administração é justamente essa insegurança jurídica e muitas vezes essa desinformação ambiental também dos órgãos que estão complicando um pouco a questão ambiental no Brasil. Porque nós temos que entender que desenvolvimento sustentável não é simplesmente proibir tudo, mas é executar conservando, executar preservando. E nisso o Brasil, infelizmente, é um dos países mais atrasados da América Latina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto